Música Prazer, meu nome é Elder, esse é o Ricardo, nós somos da Mutu. Hoje estamos prestigiando a inauguração da Napascar e reforçando a parceria da marca Mutu com toda a linha de alta cilindrada e carros de alta performance. Linha completa disponível agora na Napas, contem sempre com a gente.